Prefiro fazer as malas Tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no povo norte Pra você saber que era mulher de sorte É, você não aguento não, mas você é doida, né? Prefiro fazer a mala e me deixar sozinho Esqueceu suas promessas no bar da esquina Na cama de outro você preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no povo norte Pra você saber que era mulher de sorte Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no povo norte Pra você saber que era mulher de sorte Pra você saber que era mulher de sorte Pra você saber que era mulher de sorte Tô tão arrependido Eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte A monalisa Eu interditei o meu mundo E se pra muita gente daqui cê não passa E o destino foi cruel e fez trapaças Conselho lido, não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido Conselho lido, não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido Eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte A monalisa Eu interditei o meu mundo E se pra muita gente daqui cê não passa E o destino foi cruel e fez trapaças Conselho lido, não espere alguém por toda a vida Conselho lido, não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido Conselho lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido Ferido Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu Pra arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa Me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara Se prepara porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Já tem Três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu Tempo de arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tenho um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa Um dia me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a boiva com quem vou casar O convite é pra ser a boiva com quem vou casar Essa é linda, né, parceiro? Sofre demais essa, hein, filho? Hein? Pra gente que tá com o coração doído Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga Quer reaproximação Eu não Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos Que tem sentimentos Eu não Coração pra erros Não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de interesse O preço E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só Pela luneta Ou fugir Ou Fugir Me entregaria Mais Coração Não sabe O que Faz Bora, Elber! Os teclados Abateu Abateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos Que tem sentimento Eu não Jantos Agora É impagável É impagável Não sabe O que Faz É impagável É impagável É impagável É impagável É impagável É impagável Quem vê história E não vê coração Quem vê finge E não vê sentimento Essa história De voltar por cima Quem já te esquecia É tudo fingimento Eu tô sofrer É verdade Tô com saudade Do seu beijo Do seu carinho Do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser A hora que você quiser Eu a rouba Eu a rouba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Quem vê história Não vê coração Quem vê finge Não vê sentimento Essa história De voltar por cima Quem já te esquecia É tudo fingimento É tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Do seu carinho Do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Eu a rouba Eu a rouba Eu a rouba Eu a rouba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua boca Eu a rouba Eu a rouba Eu a rouba Eu a rouba Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Dança sensual, né? Te encontrei E te beijei por um segundo E de uma hora pra outra Você bagunçou meu mundo Mas tive que Deixar você seguir seu rumo Peguei seu celular Prometi te ligar Te encontrar pra gente se amar Mas não deu Você desapareceu Estou com tanta saudade É muita crueldade Eu acabara sim Que destino covarde Deu você de presente Depois te tomou de mim Oh, Nara Seu celular soltar for na diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Seu celular soltar for na diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Tô com tanta saudade É muita crueldade Eu acabara sim Que destino covarde Deu você de presente E depois te tomou de mim Oh, Nara Seu celular soltar for na diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Seu celular soltar for na diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, Nara Seu celular soltar for na diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Seu celular soltar for na diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, Nara Oh, Nara Oh, Nara, desgraçada Pra que elogiar o seu cabelo? Pra que elogiar seu corpo inteiro? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que querer provar do seu doce beijo? Pra que alimentar esse meu desejo? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que mandar o que é com as flores mais bonitas? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que dizer Essa cancela tudo Pra que? Pra que? Pra que elogiar seu corpo inteiro? Pra que elogiar seu corpo inteiro? Pra que? Pra que? Pra que querer provar do seu doce beijo? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que mandar o que é com as flores mais bonitas? Se pra vocês Esquisita Se pra vocês Se o meu amor é o mais sincero desse mundo Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Se você não quer me ouvir Se você não quer me ouvir Se eu conhecesse a palma da minha mão Tanto que eu te conheço Deve estar deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa e quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Você tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que você tá ouvindo Você tá ouvindo Você é pra cima agora comigo Vem Deixa de caô Deixa de caô Deixa de caô Você tá sofrendo aí também também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que você tá ouvindo Como é que você tá ouvindo Pabllo Deixa de caô Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que você tá ouvindo Você tá ouvindo Pabllo Se for twins Você tá ouvindo Você tá ouvindo Deixa de caô Se você tá ouvindo Pode ouvir Com você tá ouvindo Deixa de caô Postando foto do drink na mesa Com merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma de superada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do story, tá sofrendo Fora do story, tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A volta dos seus olhos molhando Mas fora do story, tá sofrendo Fora do story, tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A volta dos seus olhos molhando Isso a globo não tá mostrando Postando foto do drink na mesa Com merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma de superada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do story, tá sofrendo Fora do story, tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A volta dos seus olhos molhando Fora do story, tá sofrendo Fora do story, tá chorando Fora do story, tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou o solo santo Fora do story, tá sofrendo Fora do story, tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A volta dos seus olhos molhando Fora do story, tá sofrendo Fora do story, tá chorando O áudio que mandou o solo santo E São Globo não tá mostrando Não tá mostrando O áudio que mandou o solo santo Eu sou seu misturoso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que te amo e que sou fiel se eu tiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revidando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou câmera lá em casa E detetive Você já viu traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria Você já viu traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria É relação que não prospera Sou seu mentiroso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que te amo e que sou fiel se eu tiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revidando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou câmera lá em casa E detetive Você já viu traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria Você já viu traidor falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria É relação que não prospera É relação que não prospera Só pra constar eu perguntei se era sério Que você queria de fato um término Você bateu o pé no chão e me expulsou da sua porta Frases importantes, feira e disposta E eu calado tava, calado fiquei Nunca fui prioridade, essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade Ir embora Foi o melhor pra mim Não dá mais, tô em outra Não quero mais, meu nome e sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais, não dá mais Não me liga Sei não tem mais espaço em minha vida Nunca, nunca, nunca mais Nunca fui prioridade, essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade Ir embora Foi o melhor pra mim Não dá mais, tô em outra Não quero mais, meu nome e sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais, não me liga Sei não tem mais espaço em minha vida Nunca, 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 nunca mais Sei não tem mais, nunca, nunca mais Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser um cara perfeito Queria ser mais importante Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Foi mais um cara perfeito Foi mais um cara perfeito Foi mais um cara perfeito Dos próximos anos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Mina, só eu senti amor Só eu senti amor Que pena só eu senti amor Melhor eu senti amor Melhor eu rir Tudo bem Pra ser melhor só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava Foi muito difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração Meu coração ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim Quanto tempo faz Quanto tempo faz da última vez O motel afrodite O motel afrodite Perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano Vinte e três Pernoite depois do café amor Mais uma vez E da saudade E da saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia eu volto Lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia eu volto Lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente E da saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia eu volto Lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia eu volto Lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu Ele saiu No carro da frente No celular na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia Pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora E em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda Terminou Pensei Vou até lá Que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem E pra fechar a noite Com cheve de choro Vi ela pendurada Com cheve de choro Vi ela pendurada Na boca de outro Fazendo o que comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda Terminou Pensei Vou até lá Que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem E pra fechar a noite Com cheve de choro Vi ela pendurada Na boca de outro Fazendo o que comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez E pra fechar a noite Com cheve de choro Vi ela pendurada Na boca de outro Fazendo o que comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Comigo só rolou Depois de um mês Comigo só rolou Aí fica difícil Eita Coração Luís Depois de um mês Uma noite de lua cheia Quase imprescindível A serueta do seu corpo Eu vejo invisível A serueta do seu corpo Eu vejo invisível Que mágica Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquecem Se jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe Você já sabe como eu gosto Tudo o que preciso E eu não seria o mesmo Se eu não te encontrasse É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor Que os corações Me tornam Tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende Sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir Do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro Em minhas tempestades E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma E ilumina Minha vida É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor Que os corações Te tornam Tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende Sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor Quando o amor Chega assim de repente Quando o amor Toma conta da gente Quando o amor É verdade Quando o amor É fatal Quando o amor Toma e acorda contigo Quando é seu Seu companheiro E amigo É verdade É total É por amor Que os corações Se tornam Se tornam tão indivisíveis Que os corações Que os corações Que os corações Se tornam tão indivisíveis Sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor É por amor Se via com o coração fechado Vendo na tristeza Vendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume Estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém Alguém que chegasse Pra me libertar E entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Sentindo essa alegria Meu amor Meu amor Levei tanto tempo De repente De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando Me chamando pra deitar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Meu amor Levei tanto tempo Pra te encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Sentindo essa alegria É o amor Já tem Três meses Que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu Pra arrumar O que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração Bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa Me jurou amar Até a morte E viver só de nós Se prepara Porque eu vou falar Com certeza Você vai chorar Eu vim te convidar Para o meu casamento Já comprei Aliança e casa Pra morar Tomei a decisão E eu não me arrependo E todo esse suspense Eu vou te explicar Eu vim te convidar Para o meu casamento Já comprei Aliança e casa Pra morar Tomei a decisão E eu não me arrependo E todo esse suspense Eu vou te explicar O convite é pra ser A moiva com quem vou casar Já tem Três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu Tempo de arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Eu tô renovado Mas tenho um caso antigo Que faz meu coração Bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa Um dia Me jurou amar Até a morte E viver só de nós Se prepara Se prepara Com o que eu vou falar Com certeza Você vai chorar Eu vim te convidar Para o meu casamento Já comprei Aliança e casa Pra morar Tomei a decisão E eu não me arrependo E todo esse suspense Eu vou te explicar Eu vim te convidar Para o meu casamento Já comprei Aliança e casa Pra morar Tomei a decisão E eu não me arrependo E todo esse suspense Eu vou te explicar O convite é pra ser A moiva com quem vou casar Eu vim te convidar Para o meu casamento Já comprei Aliança e casa Pra morar Tomei a decisão E eu não me arrependo E todo esse suspense Eu vou te explicar Eu vim te convidar Para o meu casamento Já comprei Aliança e casa Pra morar Tomei a decisão E eu não me arrependo E todo esse suspense Eu vou te explicar O convite é pra ser A moiva com quem vou casar O convite é pra ser A moiva com quem vou casar Essa é linda né parceiro A moiva com quem vou casar O convite é pra ser A moiva com quem vai casar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.